Salve galera, beleza? Hoje nós estamos ainda aí na feira de peixinhos aqui em Olinda. São 5 horas da manhã, os cachorros estão todos doidos aí, que tá passando gente na rua. E a gente vai ver se consegue pegar alguma coisa legal, né? Vamos ver se a gente consegue pegar aquele tão sonhado lote de jogos, né? Que todo domingo eu sonho em pegar aí na feira e achar um monte de jogo lá com um preço bem da hora. Pra gente poder jogar, né? Trazer aí essa jogatina pra gente, beleza? Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue alguma coisa legal. Se conseguir pelo menos um ou dois itens interessantes, pra mim já tá de boa, beleza? Tamo junto, é nóis. Vamo lá. Olha o Xbox 360, versão Elite. Tá pedindo quantas não? Oi, 170. 170 contas. Mas tá bom ele? 170 contas. 170 contas. O Xbox 360 contas aí. O cabo aqui é de Play. Até cama tem aí hoje, pai. Camazinha box ali, ó. O que eu achei aqui, eu não sei se é um negócio desse que o Luciano tava querendo. Não, não, não. O que eu achei aqui? E aí, gente, aí? Não, não, não. E aí, gente. Aí, Jão. Jão. O que é? O seu freguês. Se não for a nossa volta, eu vou fazer ela na fina de uma barragem. Conta todo mundo... Tem Play, dois anos. Conta ele acende mais em todo mundo. Quanto é esse aqui, irmão padrão? 5 mil reais. Qual o melhor preço nela? Play 2 nela? 2. 2. 5 mil reais. Play 2. 5 mil reais. Posso filmar um manguzá? Óbvio. Aqui na feira, comendo um manguzá. Vamos embora, pessoal. O Marçano está lá assistindo vivo. Um manguzá, um manguzá. Marçano, ele vai assistir aqui, rapaz. Tem alguma revista de game aqui, mas não tem não. É só mais 18. É, boy, ó. 20 mil reais cada um, senhor. É. Dá pra vingar pro menino. Dá pra vingar 2 por 30. Dá não, dá não. É, tá completo esse. Ó, tem um videogamezinho aqui, ó. Kennedy já, já fiscalizou ali, ó. É um cérebro. É um cérebro. É. 30 mil reais, que é... 30. 30, senhor. Ó aí, Jânico, ele já tá virado aqui. É, já tô aqui, hein. Hoje eu vou pegar panela. Panela. Panela, ele tá pegando panela aqui, ó. E tem um controlezinho aqui, ó. Mas tá quebrado, hein. Tá não. Tá não, gente. Conta esse controle. Vamos ver. Aparentemente filé, ó. Conta isso aqui, meu patrão. Quanto é esse controlezinho aqui? 20 mil reais isso aí. Faz isso não, rapaz. Ficou 5 mil reais, eu levava agora. Mais 20, hein. Quem é triste? É. Mas aí... Aí só vai... É. 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 É, é. 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 Tem aquele banco. Hoje é o dia da alegria O dia da alegria O cara botou 70 conto e vendeu Já vendeu Já vendeu Foi ligeiro, já vendeu Cheguei tarde Isso aqui era no tempo Que vovó e vovô Namoravam Saia pra namorar, botava um radinho desse Aquele controlezinho Daquele videogamezinho Baia né Tá um cachorro Tá jogado Onde querendo saber o que danado era isso Que eu achava tão grande Agora que eu cheguei perto Que eu vim ver É uma cama Vem com Com as gavetas embutidas De madeira E ainda tem esse Esse brebote aqui Uma cama de madeira Ainda tem um sofá Quer mobiliar na casa Tem sofá Os vinil aí Ainda tem um somzinho Pra tocar o vinil Que eu peguei aqui Peguei com o meu amigo O Kennedy Aí Tava vendendo Fez no precinho Aí pra mim Peguei esses três joguinhos De Xbox Vamos só uma olhadinha Tá quanto cada DVD desse? DVD Levou o morro Pra paradinho Tem o original Aí Olha só A relíquia aqui Bom galera Chegamos aí Mais um final De caçada Hoje Não tava tão legal A feira Mas mesmo assim Eu ainda consegui pegar Três jogos aí De Xbox Que eu vou tá mostrando Pra vocês Eu paguei 40 reais Aqui nos três E eu vou tá trazendo Aqui pra vocês O primeiro Eu até fiquei meio cirmado Que eu disse Caramba Eu acho que eu tenho Algun desses jogos Lá em casa E aí Quando eu cheguei Aqui em casa Pra minha sorte Não tinha nenhum dos três Mas eu vou tá mostrando Aqui pra vocês Menos um Um eu tenho Mas eu não tenho ele Pra Xbox Eu tenho ele Pra outra plataforma Vou tá mostrando aqui Pra vocês Quais foram os jogos Que eu peguei Primeiro foi esse aqui Deus Ex Making Making Vídeo Edição Deione Tá aqui Eu tenho certeza Que o cara já usou O código aqui Do conteúdo digital Pra copiar Agente espião Esse aqui o cara Com certeza já usou Mas ele tá bem Conservado O jogo Bem conservado Tá bem conservado Só tá com algumas Alguma sujeirinha Que a gente tira Isso aí Mas eu olhando aqui Direitinho Ele não tá muito Sujo não O outro jogo Foi esse aqui Assassin's Creed Blackfrag Eu tenho ele Pra Playstation 3 Mas eu não tinha ele Plexbox Eu acabei pegando Ele aí Plexbox Esse não veio Conteúdo nenhum Blackfrag Também do mesmo jeito Conservado Esse aqui Tá até mais conservado Do que o outro E esse aqui Foi o que me chamou Mais atenção E foi um dos Motivos De eu ter pego O Farquay 3 Eu joguei esse jogo Achei ele muito Da hora E aí Quando eu vi Que tinha essa Esse jogo lá O cara tava vendendo Eu peguei Ele é um dos Que tá mais conservado Ele é o mais conservado Que tem Ele aqui Da hora demais Então foram esses Três jogos Que eu peguei Hoje nessa Caçada Peguei esses Três jogos Aqui O Farquay 3 Que era um Dos que eu queria Pegar O Deus Ex E o Assassin's Creed Blackfrag Foi essa Caçadinha de hoje Saiu menos de 15 reais Cada um Paguei 40 reais Nos três E foi isso aí Galera Se você gostou Do vídeo Não esquece Deixe teu like Compartilha esse vídeo Com pelo menos Um amigo teu Se não tá inscrito No canal Se inscreve Pra poder Acompanhar I love that Wait Choose your destiny Test your might E aí Tchau 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 Tchau